Salve Nação VR, tudo ok? Hoje vamos aprender rapidamente aqui como ativar o Oculus Air Link O que é o Oculus Air Link? Lançou há pouco tempo, dependendo de como você está vendo esse vídeo, qual época Mas lançou há pouco tempo, o Air Link, que é o método de usar o seu Oculus Quest com o seu PC Sem fio e sem pagar nada, já vem dentro do próprio aplicativo da Oculus Eu vou dar uma pincelada aqui também de como configurar ele Até já estão vendo aqui uma prévia, de como configurar para deixar mais leve, mais otimizado, beleza? Então o que a gente vai fazer? Primeiro vamos às configurações Para deixar o PC mais leve, sem interrupções na rede e tal, para não atrapalhar muito a conexão Coisas básicas que a gente tem que fazer Primeiro de tudo seria desabilitar o modo jogo Para desativar o modo jogo é moleza Só apertar aqui embaixo no Windows E você escreve modo Você escreve certo, modo Já vai aparecer aqui, configurações de modo de jogo Você aperta aqui, ele está ativado, você desativa, pronto Outra coisa, segunda coisa que já está aqui Que a gente tem que desativar Xbox Game Bar Aqui, está desativado o meu já Se o seu estiver ativado, é só desativar Essas coisas otimizam a sua conexão, não atrapalham na rede Outra coisa, se você usa a placa de vídeo da NVIDIA Se você não usar a AMD Você vem aqui Nas suas definições da NVIDIA Botão direito, GeForce Experience Aí a gente vem nas configurações E acha aqui embaixo o overlay no jogo Geralmente vem ativado Aí você desativa nesse íconezinho aqui O overlay no jogo Beleza? Feito isso, já vai estar bem otimizado Para não atrapalhar a sua conexão E a gente vai fazer uma outra coisa agora Que é bem importante também Bem legal para a conexão E principalmente para os seus jogos rodarem mais leve É o principal foco, na verdade, é o jogo rodar mais leve E isso, consequentemente, fica boa conexão O que a gente vai fazer? A gente precisa conseguir abrir esse aplicativo aqui Oculus Debug Tool Esse aqui fica dentro desse caminho que está aparecendo ali Lá na pastinha da Oculus Como é que a gente chega? A gente pode entrar C2P, arquivos de programa Oculus, suporte Oculus Diagnostics Ok? Ou então, pegar o aplicativo da Oculus mesmo aqui Que eu tenho ele aqui Mas você pode ter na sua área de trabalho Ou em outro lugar aí Botão direito Mais E abrir o local do arquivo Ou se estiver na área de trabalho Botão direito e abrir o local de arquivo Ok? Eu vou fazer aqui Ele vai abrir o atalho Provavelmente primeiro E depois eu faço de novo Em cima Abrir o local do arquivo Opa! Fiz de lambança Fechei Mais Abrir o local do arquivo Abrir o local do arquivo Aí Pronto Aí a gente só volta uma pasta Para suporte aqui E acha Oculus Diagnostics Que é o que está dizendo aqui Vou mostrar de novo Ó Oculus Diagnostics Aqui dentro da pastinha Oculus Diagnostics A gente vai ter o Oculus Debug Tool Você dá dois cliques nele E vai abrir Essa Parte aqui Aqui Vocês podem copiar Como está aqui O meu Se vocês quiserem Mas eu vou dar uma explicada Mais ou menos Assim só no que a gente Precisa mudar Ele vai estar praticamente igual Assim Não vai ter muita coisa Diferente não Mas Uma das coisas que a gente muda É aqui o FOV Que é Como se fosse o tamanho Da imagem que é projetada No seu óculos Digamos né Digamos assim Para ficar fácil De entender Que o seu Quest Tem um campo de visão X aqui E por padrão O PC Te manda Assim Com isso aqui A gente Corta Para ficar do tamanho Limite ali do Quest Sem ficar a borda preta Sem nada E aí você ganha desempenho Porque ele Digamos que o PC Ele manda Uma renderização Maior do que precisa Uma imagem maior Do que o óculos Consegue comportar ali Então é desnecessário Você perde desempenho Aqui provavelmente Não lembro se vai estar 0.0 0.1 Não lembro 1.0 Mas você vai colocar aqui 0.8 0.8 É só editar assim Clicando e escrevendo Certo? Aqui o que a gente mudou mais Esse aqui Se tiver Em Desable Ou outra Outra opção aqui Você pode deixar em automático Ou se quiser selecionar também O que isso aqui faz Se você rodar um jogo Muito pesado E o seu PC não estiver dando conta Ele vai quebrar E forçar Para 45 FPS Se o jogo não está rodando Lá em 90 Que é para fazer Ou se você botou O seu óculos Quest para 120 Ou 80 Ele vai forçar 45 FPS Para o jogo ficar Travadinho Sem oscilar FPS Para cima e para baixo Para cima e para baixo E deixando você enjoado Se o PC não der conta Do jogo Então ele trava Então eu deixei em automático Mas você pode botar Ativado Ou desativado Que também vai funcionar Só o Disabled Que não funciona mesmo Ele não vai fazer De jeito nenhum E o que mais Que a gente faz aqui Que não mexe em nada Vai estar tudo Disabled já Aqui também Aqui ó Encode Resolution With É como se fosse O tamanho Da resolução Que vai rodar No seu Quest Aqui 3648 Seria a resolução Do Quest Que aqui não vem Por padrão Não vai vir esse número Você pode colocar Fazendo isso aqui Você vai deixar O jogo rodando Numa qualidade superior Então se o seu PC For fraquinho Não precisa fazer Beleza? E outra coisa Que a gente faz aqui É Enfim Aqui não faz mais nada Mas se você estiver usando Já vou deixar uma dica Se você estiver usando O Cabo Link Eu vou fazer um vídeo Sobre isso também Mas você consegue Setar aqui ó No Encode Bitrate Megabits por segundo Você consegue colocar Quantos megabits por segundo Ele vai transferir O cabo aqui O pessoal geralmente Bota aqui 350 E aí ele desativa O dinâmico aqui Pra ele ficar Só no No cravado Que você colocou E aí não ter queda De imagem e tal Ficar bem lisinho Então é isso Aqui está feito também A configuração Pra Air Link Pra Link sem fio O mais importante É isso aqui Pra ficar mais leve O teu jogo E a resolução Se você tiver um PC legal Já bota aqui também Outra coisa Antes que eu esqueça Você precisa desativar O espaço óculos Como é que a gente faz? Abre o aplicativo aqui Configurações Geral Vai lá embaixo Aqui ó Abrir automaticamente Espaço óculos Você desativa O meu já está desativado É isso aí Agora É só conectar no Air Link Tem que ser feliz Outra coisa Que o PC tem que ter também Antes que eu esqueça Tem que falar Essas coisas todas É Acho que todos já devem saber Mas Você precisa de um roteador Ele não precisa ser Top de linha Wi-Fi 6 Nada O roteador precisa ter Uma rede 5 GHz 5GHZ Geralmente Esses roteadores Criam uma 5 E uma 2.4 Essa rede 5 GHz O seu Quest vai conectar nela E o seu PC não O seu PC vai ser conectado Com o cabo Nesse mesmo roteador Certo? É simples Caso não funcione Pode ser que seja O seu cabo do PC Que é muito basicão Aqui em casa aconteceu isso Eu precisei comprar Um cabo um pouco mais grosso Chamado CAT6 Se você pedir Numa casa Que faça cabo Ou loja de eletrônica Eles vão ter É CAT6 CAT6 É uma qualidade assim Em cima já Do que esses cabinhos Basiquinhos Que a gente vê por aí Tudo que geralmente É o CAT5 CAT5E Também é pra funcionar Com o CAT5E É pra rodar O e-link E tal Mas o CAT6 Aqui em casa Funcionou é legal Você pode comprar também CAT7 Superior se quiser Mas não tem necessidade Daí Daí já é demais Então Rede 5 GHz O Quest conectado Na rede 5 GHz Seus celulares Televisão Todos fora da rede 5 GHz Deixa ela livre Pro seu Quest Trabalhar Certo Bota todo mundo Na 2.4 E o PC No cabo Quest Na 5 GHz Faz toda essa Configuraçãozinha Que eu fiz Pra deixar bem leve Sem interrupções Sem travar E agora vamos só Pra conexão Que é o mais fácil De tudo Seu aplicativo aqui Você vem em beta Configurações Beta E aqui ó Air Link Aqui tem o nome Do seu PC Você clica aqui E ativou E ativou o Air Link No PC Pronto Só isso Simples Muito fácil Rápido E ele fica Ativado aqui Se você não usar Por 24 horas Ele desativa Aqui ele já vai ter Criado uma rede Do seu PC E aí você só tem Que entrar agora No Quest Procurar dentro De configurações O ativar Air Link Lá também E ele vai encontrar O seu PC E você vai dar Ok E já vai aparecer O menu Totalmente diferente Que é o menu Do PC VR Que é como se fosse Se estivesse usando Um Rift É um menu diferente Do menu do Quest E você vai conseguir Abrir seus jogos E tal Uma dica Até o momento Algumas pessoas Estão tendo problemas Pra abrir jogos Na Steam Então eu recomendo Quando for abrir Um jogo no Steam Que é um método Que está dando certo É vir com o mouse No monitor E abrir o jogo Da Steam De preferência Ainda abrir a Steam Biblioteca E abrir o jogo Lá na biblioteca Aí está funcionando Tem gente que Mexendo pelos controles Ali no menu Quando abre o jogo Da Steam Dá um erro Então já fica A dica pra vocês aí Agora eu vou pegar O Quest E vou ver se ele consegue Gravar a tela E gravar essa configuração Ativando o Air Link Eu não sei se ele permite Fazer essa gravação De tela Tem momentos Que o Quest Não deixa gravar Coisas assim Mais pessoais Então eu vou tentar Gravar ali Mas está tudo certinho Aqui É só ativar o Air Link Lá que ele já vai Achar o PC E funcionar Vamos lá então Para o Quest Para ver agora Como é que funciona Fala pessoal Mas no momento Mas no momento é Está aqui Está aqui Air Link Se não aparecer Se o menu For igual ao meu E não aparecer Você clica aqui Redefinir Tudo para padrão Ele vai reiniciar O Quest O menu vai atualizar E talvez já apareça Certo Aqui Air Link Você ativa Vamos ver se a minha gravação Não vai sumir Ele aparece aqui também As suas configurações necessárias Que eu já falei Para vocês Dei um ok Vai aparecer aqui no menu Ó Menuzão Menu de acesso rápido O meu PC está aqui Emparelhar Conectado A pereirar E já aparece aqui Iniciar Aí você vai dar o iniciar E já vai ver o menu do seu PC Eu não sei se a gravação Vai continuar a partir de aqui Mas vou clicar Então estou mostrando para vocês Esse é o menu Que a gente enxerga Dentro do PC Certo Ele muda para esse menu E o que a gente vai fazer aqui Nós vamos pegar E Aqui na taxa de bit É uma taxa de transferência Isso aqui vai variar muito De modem Para modem Então Vamos fazendo testes Não é um padrão Que eu vou colocar aqui Vai dar certo para você E pronto Mas eu recomendo Na maioria dos casos Colocar uma taxa fixa Para não ficar subindo E descendo a taxa de atualização E talvez o gráfico Do jogo Ficar bom ou ficar ruim Ficar bom ou ficar ruim Dependendo da conexão Vai poder acontecer isso Então você testa no dinâmico Testa no fixo Faz o possível Para configurar Você pode fazer assim No fixo Para ele tentar manter Sempre em 105 120 Você vai ter que ir testando Cada modem Cada PC Cada conexão É uma Ou pode deixar no dinâmico Também Se funcionar melhor Para você Eu estou mostrando Só aqui Como faz as configurações Você pode botar o dinâmico No máximo 105 Você pode deixar Mas aí você pode Botar no 200 Aqui sim Porque seria O máximo 200 Não quer dizer Que ele vai travar Em 200 Aqui no fixo Você vai colocar Uma coisa Que o seu Sua conexão Comporte Se o seu modem Não for o top Do top Bota lá por 100 Cento e pouco E deixa aqui E pode sair Desse menuzinho Ah, como é que entra Nesse menu Eu não mostrei É aqui no cantinho Eu dirizo Oculus Air Link Ele vai aparecer Esse menuzinho aqui Certo então gente Espero que tenham gostado Do tutorial Espero que tenha esclarecido Muitas dúvidas Que possa Estar ajudando A todos aí Se inscrevam no canal Naveguem pelas playlists Deixem um like aí Para fortalecer E valeu Tchau 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 Tchau